Olá, seja bem-vindo ao canal do Valmoro Adenium, Plante Rosa do Deserto. Sou o produtor de Rosa do Deserto aqui na Bahia e hoje vou bater um papo com o meu parceiro no nosso produto curso rosadodeserto.com.br e como dizia Tim Maia, me dê motivo, pra quê? Para podar uma rosa do deserto, então vamos nessa. Então, sem delongas, agora que estamos aqui, olha quem está aqui do meu lado, Salvador Adenium, do canal Salvador Adenium, e como eu já disse, meu parceiro no nosso curso de Rosa do Deserto, o link está aqui embaixo, depois você confere. E hoje então, vamos lá, me dê motivo, me dê motivo para podar, vamos nessa. Então, já que é para eu lhe dar um motivo, eu lhe pergunto, me dê um motivo para podar a minha rosa do deserto. É da minha sogra? É da sua sogra? Aí eu podo logo. É um bom motivo. Podo, corto logo. Já corta logo. Calma, adoro a minha sogra, sou apaixonado pela minha sogra, maravilhosa, não vou fazer isso. Podo quando precisa. Motivo. Bom, eu sempre falo que pode ser por necessidade ou planejada, mas vamos falar de uma por necessidade. Você está lá no seu jardim, na sua produção, e você começa a perceber pontos escuros nas pontas dos galhos, o que geralmente indica uma possível podridão, uma praga, um contágio que ocorreu ali. E aí, neste caso, é imperativo. O motivo é mais do que justo para você não deixar para depois, inclusive. E aí, de posse de um material cortante, desinfectado, com um corte limpo, o motivo é este e você deve imediatamente fazer o corte. Mesmo que você não disponha de um fungicida ou qualquer outro tratamento, é melhor você eliminar esse tecido contaminado por motivo de evitar o contágio total da planta e a perda. Olha, respondi bem, hein? Respondeu bem. E agora, me dê aí o motivo, vá. Rapaz, eu vou copiar você. O motivo é porque a planta é de minha sogra. Mas, nem sempre, quando você faz uma poda, você está fazendo mal à planta. Perfeito. Na realidade, você quer tornar a planta, muitas vezes, mais bonita para a sogra. Mesmo sendo da sogra. Mesmo sendo da sogra. Então, às vezes, a planta merece ficar bonitinha, independentemente da sogra. Mas, fique tranquilo, porque a minha sogra é a gente finíssima. Um beijo, dona Mundinha. Ela vai falar mal dela aqui na frente. Jamais. O que acontece? Eu podaria a minha planta para melhorar a sua estética de copa. Perfeito. Para multiplicar esses galhos e, às vezes, tornar uma copa mais bonita, às vezes, mais simétrica. Porque, às vezes, você sabe que a planta, eu não vou longe não, aqui do lado, nós temos um exemplo de uma copa extremamente mal formada. Exato. E como é que você faz para que uma planta dessas se torne uma planta como essa? Através de podas sucessivas. Perfeito. Então, eu faria poda para tornar a minha planta mais bonita. E você, me dê outro motivo para podar a minha planta. Está apertando o símbolo aqui agora. O símbolo aqui está apertando. Bom, vou aproveitar que agora há pouco nós gravamos uma matéria para o curso que chama poda de manejo. Eu te peguei agora. E aqui, nesta planta, você vê que tem uma cicatriz aqui na frente. Uma danada de uma cicatriz ali. Deixa eu colocar o dedo aqui. Aqui, olha. Essa cicatriz é proveniente de um galho, que nós chamamos de galho ladrão, que estava enorme. Então, o motivo da poda feita nesta planta foi para eliminar este galho que saía do porta-enxerto. Ou seja, não me interessa. O que me interessa são os galhos do enxerto, com cor definida. Então, o motivo desta poda foi para eliminar este gasto de energia que a planta está utilizando para alimentar um galho que não me serve mais para o propósito que foi feito nesta planta, que foi um enxerto. Então, este é um dos motivos. Eu aceito este motivo. Inclusive, este galho ladrão era quase do tamanho deste daqui. Exatamente. Era enorme. Era enorme. Me dê outro motivo. Outro motivo? O negócio está ficando difícil. Está parecendo aquele jogo do banquinho. Você pega o banquinho e vai embora. Eu faria uma poda para haver uma renovação floral. Às vezes, a sua planta acabou de florir e você tem como planejar ou fazer com que ela venha a florir um pouco mais rápido. O que é que eu faria? Acabou a minha floração. Eu vou fazer uma poda nesta planta para que ela venha a brotar novamente. E sempre que há uma nova rebrotação, inclusive aqui tem, nesta planta, se eu não me engano, tem alguns botões. Esta planta foi podada há pouco tempo. Como o Valmour falou aqui do curso, nós fizemos um aqui. Aqui tem um botão floral saindo exatamente daqui. Então, quando você poda a planta, geralmente ela vem com nova folhagem e novos botões florais. Quase não sai. Então, esse seria mais um motivo para eu podar a minha planta. Acho que vai pegar o banquinho. Isso aí é você. Me dê um motivo para eu podar. Vai pedir outro? Vou pedir outro. Vou finalizar, então, o vídeo com um complemento do motivo que a Mauri escolheu. É muito legal você ter em mente que podar uma planta por estética, que é o que foi feito com esta planta aqui, visando um novo conjunto harmonioso, com nova conformação aqui de galhos e um novo formato. E tem uma coisa bem legal também da poda, que é o que chamamos aqui, e citamos isso no nosso curso, que é o sincronismo floral. Então, por exemplo, esta planta agora tem aqui dois pontos de flores. Mas vamos supor que ela já estava com os galhos mais definidos. Isso aqui é pós-poda. E, de repente, tem uma flor aqui, uma aqui, outra aqui, aquele negócio meio desuniforme. E vamos combinar que você olhar uma planta toda florida é muito legal. Mas, às vezes, ou na sua maioria das vezes, se você deixar que a planta tome conta, administre esta distribuição de floração, nem sempre ela faz perfeitamente com este sincronismo. Então, uma planta adulta, que já floriu, já teve floração, está desarmoniosa, eu faço a poda em todos, eu disse, em todos os galhos, e, provavelmente, uma planta bem nutrida, bem cuidada, com boa oferta de luz solar, com pelo menos cinco ou seis horas, é bem provável que na próxima floração ocorra o que a gente chama de sincronismo floral, com ela toda florida, que é o que todo mundo vê nas imagens e que deseja. E, para atender o desejo, o motivo é esse. Poda. Você falou que ia finalizar, mas me permita, então, já que você falou de floração, tem um outro motivo que você pode utilizar para fazer a sua poda, que é exatamente o que? Eu tenho essa planta que é linda, mas eu não gosto da sua flor porque ela é simples. Você pode fazer uma poda para, então, enxertar a flor que você mais gosta. Então, é mais um motivo para que você faça a poda em sua planta. Então, se nós ficássemos aqui, nós íamos ficar ainda, talvez, uma hora. Aí, depois que ele fez essa poda aí, que o galho cresceu desse tamanho, você faz uma poda para coletar o material genético e enxertar em outras. Faz uma poda de coleta de material genético. Como vocês estão vendo, são mil motivos para fazer uma poda. Para lembrar mais, vai ficar para a próxima. É isso. Talvez seja uma das intervenções que mais tem motivo para que você faça, não é verdade? É a mais utilizada. No manejo, é a mais utilizada, sem dúvida. Não tenho dúvida nenhuma. Bom, mas se você quiser descobrir outras formas de poda, o que é que você faz? E no detalhe de como fazer, aqui embaixo, acessa lá o nosso curso. E já, já você vai participar dele com riqueza de detalhes, com riqueza de imagens, com fartura de plantas, de variedades, de espécies entrando para a faca. E pronto. Chega de cortar a planta para tudo quanto é lado. Já temos motivo suficiente. E agora você fique sempre com a faquinha aqui no coldre, no lateral, aqui preparado. Apareceu a oportunidade? Poda. Muito obrigado. Sempre há um vídeo sugestivo aqui no próprio vídeo que está rolando aqui para você continuar assistindo o nosso conteúdo. E voltamos a qualquer momento aqui nesse estúdio, no outro estúdio, na estufa. Enfim, em qualquer lugar que nos dê motivo. Que nos dê motivo. Me dê motivo. E você que nos dá motivo. Novidade. Sempre agora no canal do Valmor vai ter vídeo novo. Uau! Então, eu lhe dei motivo para sentar o dedo nesse like aqui e se inscrever se você ainda não é inscrito. Tchau. 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 Tchau.